Olá, meninas! Bem-vindo a mais um vídeo da Banca das Artesãs. Eu sou a Mônica Oquita, e hoje nós estamos aqui para estar fazendo esse lindo projetinho de porta álcool gel na bordadeira. Esse projetinho é um projetinho super rápido e super fácil de fazer. Aqui eu tenho dois tubinhos de álcool gel. Esse tá medindo 9 por 4,5 e esse 8 por 4,5, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês verem como é que ele fica. Tá? Eu utilizei aqui uma argolinha com uma correntinha pra gente tá podendo pendurar ela do lado de fora da bolsa. Pra tá fazendo o nosso projetinho, nós iremos utilizar dois tecidinhos de 10 por 15, mais um tecidinho de 10 por 20, tá? Aqui eu dobrei ele ao meio e passei uma costura aqui, tá? Ele está dobrado ao meio, frente com frente, com uma costura aqui. Tá? Esse aqui vai ser a parte do nosso bolsinho. Aqui é onde tá a costura, eu vou dobrar e vou dobrar aqui embaixo, ok? E eu tô usando mais um tecidinho de 4 por 4, eu dobrei igual o viés e também passei uma costurinha. Além disso, o que que eu vou tá usando? Eu vou tá usando o botãozinho pra tá fazendo o fecho. Aqui, um casalzinho de botãozinho. Eu usei um triângulo e mais uma, esqueci, uma argolinha com correntinha, tá? Vamos estar usando o bastidor de 13 por 18 com uma entretela e passar a primeira marcação. Fiz a primeira marcação, tá? Eu vou vir com o tecidinho de 10 por 15, colocar em cima da marcação e passar a próxima costura. Prontinho, ó. Ela já passou a costura que segurou o tecido. Eu vou vir com o meu bolsinho, tá? Vocês podem tá escolhendo o lado que vai ficar pra fora. O lado que vai ficar pra fora, vocês colocam pra baixo, tá ok? Então, eu vou colocar esse lado pra baixo. A costura, eu gosto de deixar para o lado de cima, tá? Vou vir aqui, vou só colocar aqui em cima primeiro, pra ver onde eu vou colocar a nossa alcinha. Vou dobrar a nossa alcinha ao meio, pegar uma fita crepe. E vou tá colando aqui embaixo, tá? Aí, eu já dou uma olhada onde vai ficar o bolso, pra tá colando a nossa alcinha aqui, ok? Uma atenção especial ao nosso bolso. Pra que ela fique com essa abertura aqui embaixo, nós iremos colocar ela um pouco acima da costura. Pera aí, que eu vou colar com uma fita crepe aqui, pra vocês conseguirem ver. Pra mim poder mostrar pra vocês. Vou colar aqui pra ela não sair do lugar, ó. Tá vendo aqui onde tá a nossa costura? Vocês vão colar ela um pouquinho acima, tá? Um tantinho assim, ó. Acima. Pra que ela faça essa... Fique com essa abertura. Vou lá, vou passar a costura pra segurar o bolso. Prontinho, ó. Ela segurou o bolso. Vou mostrar aqui a costura. Ela vai ficar com a aberturinha aqui, tá? Eu vou retirar essa fita crepe. Vou vir aqui com outro tecidinho 10 por 15. Frente virada para baixo, tá? Vou colocar aqui e vou levar pra máquina pra ela finalizar. Ela já fez a última costura. Eu vou tá tirando aqui do bastidor. Vou tá retirando a entretela. E vamos tá recortando. Eu vou vir por aqui onde ficou a abertura e vou tá desvirando a peça. Prontinho, a peça tá desvirada, tá? Aqui onde ficou a abertura, vocês podem tá fechando ou com ponto invisível ou com cola, tá? Vocês coloquem aqui, fechem direitinho ou com ponto invisível ou com cola. Eu não vou tá fazendo isso agora, tá? Eu já vou tá desvirando novamente a nossa peça. Ficou com a alcinha aqui. E ela tá prontinha, né? Nós vamos vir aqui. Eu vou dobrar o meio pra marca achar o meio. Pra tá colocando o nosso botãozinho, tá? Vou vir aqui. Colocar o botãozinho aqui. Coloquei o botãozinho na parte de cima, tá? Eu recomendo vocês estarem colocando o potinho do álcool pra estar achando o local pra tá colocando o outro botãozinho. Eu costumo medir aqui, faço um furinho aqui. Tá? Vou tirar o álcool. Vou vir aqui com a outra parte. Colocar aqui e colocar o botão. E ficou prontinha a nossa peça, tá? Eu já coloquei aqui a argolinha. Vou colocar agora o álcool gel. Vocês puderam ver que é uma peça super rápida e super fácil de fazer, tá ok, ó? E com o custo bem baixinho, tá, ó? Não é que gracinha que ela fica. Vocês podem estar pendurando na bolsa, tá? Quem tiver interesse na nossa matriz, pode tá acessando o nosso site. www.bancadasartesãs.com.br Ou também chamando a gente no Facebook ou no nosso Instagram, arroba Banca das Artesãs. Espero que vocês tenham gostado do nosso projeto. Não deixe de curtir, compartilhar e também comentar. Um grande beijo a todas! Um grande beijo a todas!